E aí pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal. Vamos fazer aqui eu, na área de exame de contagem, mais uma vez, com o instrutor Paulo. A gente vai dar a dica agora do controle de embreagem, tá? Macete pra você parar o carro ali imediatamente, na hora que ele pede o controle, pra não ficar gomorrando, não deixar o carro morrer. Tem muita dica nesse vídeo, acompanha aí. Já deixa o like, segue a gente aqui nas redes sociais, vou deixar o Instagram aqui da autoescola particular também pra você seguir. E bora acompanhar aí, beleza? Então o que eu já fiz a preparação, já tô no carro, né? Vou dar partida com o pé no freio. Alguns carros dizem que você aperta a embreagem, então eu vou apertar a embreagem e ligar o carro. Ligou o carro, coloca a primeira marcha e abaixa o freio de mão, né? Senta pra esquerda, olha que não tem ninguém, olha que não tem ninguém, cabeça pra fora e vambora. Bora. Primeiro é só pra arrancar, coloca a segunda marcha. Colocou? Mudança de marcha, vou olhar o retrovisor central. Central, ó, na hora de mudar de marcha. Uma das exigências do exame de contágio, né? Isso aí, ó. Mais olha no retrovisor aqui, ó. Direita, próxima. Mais atenção, você vai mostrar. Seta pra direita. Os dois retrovisores. Os dois do meio e do lado direito. Chegou próximo aqui, ó. Vou reduzir a marcha e tirar o pé da embreagem. Eu chego tranquilamente, né? Sumiu a faixa, freio, embreagem. É importante você reduzir a marcha e tirar o pé da embreagem. Exato. Tem gente que faz a redução aqui de marcha, bota a marcha, mas não tirou o pé, não é redução, né? Acontece muito. Exatamente. Ou você para de terceira, você vê que não vai dar tempo de soltar a embreagem, para de terceira mesmo. O ideal é reduzir com antecedência, né? Então aqui eu já alinhei a direção. Segunda. Acelera. Descer. Retrovisor central em todas as mudanças, né? Estou olhando um pouco aqui, hein? Estou olhando um pouco. Aí, ó. Toda vez que o Paulo está falando, eu estou olhando um pouco e o examinador falou é porque ele está tirando ponto. Não vai deixar passar batida, não. Agora ele vai fazer uma parada sem usar o freio. Sem usar o freio. Vou parar na frente, já que ele me deu um ponto específico. Sem usar o freio, um dos jargões do exame de contagem, mas é usando o... Controle de embreagem. Isso mesmo. Parar de ser usado o freio, às vezes, na descida, que confunde o aluno. Ele tem que parar de segunda marcha. Usando o freio. Usando o freio. Então, vou parar aqui, mas é não nada. Freio e embreagem. Boa... É uma pegadinha, não. Colocação. É um dos jargões dos examinadores de contagem. É. Então, não é uma pegadinha. Exatamente. O aluno considera uma pegadinha porque acaba confundindo ele, né? Mas não é uma pegadinha. É igual aqui, ó. Quando o examinador fala com o aluno, vão direto. Vão direto. Vão direto, que é pra seguir reto. Depois da parada obrigatória. Aí o aluno vai, avança a parada obrigatória e fala que foi uma pegadinha. Não é uma pegadinha. Você que interpretou errado. O aluno que acaba interpretando errado. Então, fica bastante atento, né? Bom. Então, aqui, ó. Ele pediu o controle de embreagem. Vou colocar a marcha ré. Vou conferir a seta se tá ligada. E vou achar o controle, ó. Achei o controle de embreagem, ó. Tiro o pé do freio. Já tá no ponto, ó. Então, é esse aqui que é o controle. Parei sem usar o freio na descida. Sem usar o freio, exatamente. Ele pediu lá atrás, antecipado, a mesma manobra que eu ia fazer aqui na frente. Isso significa que eu não ia pisar no freio. Isso. Em duas ocasiões, Tiago, é muito importante um aluno bem orientado. Já aconteceu com alunos meus. Eles estão descendo na prova, no exame, aqui na área de contagem. E o examinador pediu, para no controle. Certo? Também não é uma pegadinha. Como já está na cabeça do examinador, essa palavra controle, ele foi falar rapidamente. Ele adiantou a palavra. O aluno bem orientado e bem treinado, como foi o caso, ele parou do mesmo modo que você. Parou e ele tá achando o controle de embreagem. Deu pra entender? Então, o que foi o controle? Agora ele pede a ré, né? Exatamente. Então, não é uma pegadinha. É você que tá interpretando errado. Olha lá. Vamos embora. Aqui não precisa soltar o pé todo embreagem, né, meu Paulo? Não. Bem embreagem. Bem embreagem. Agora para no controle. Isso. Uma ré bem feita. Você vem atualizando poucos metros e para sem usar o freio. Aí aperta a embreagem até no fundo e vai soltando. Se ele voltar um pouquinho, você tem problema, Paulo? Muito. Não. Considerável muito pouco, né? É muito pouco. É diferente de eu deixar descer, descer e ficar assistindo o carro descer. E não faz nada. Não falta embreagem. Não tiga a reação do comando. Do controle. Isso mesmo. Certo? Então, vou fazer isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é o mínimo que seja. É normal. Exatamente. Você não deixou o carro perder o embalo. Você tem um tanto assim, ó. Exatamente. Você nunca vai parar no carro ali muito perto. É. Eu não preciso. Você vai ter uma consideração ali. É um controle quase perfeito. É. Quando mais perfeito, mais domínio. Você vai mostrar e vai sair melhor. Mas não vai perder ponto o carro ter com borrada. Isso que eu quero dizer. Né? Isso. Não é determinante. É. É exigido que pare de primeira. Né? Agora vamos sair, ó. Seta para a esquerda, retrovisor do meio. Estou vendo que tem um carro ali que passou. Cabeça para fora. Vambora. Hum. Aqui também, ó. Um ponto muito importante aqui, ó. Não demora. Soltou o freio, já vai soltando o embreagem. Exatamente. O que acontece? João, não fazia isso aqui. Soltou o freio, fica com o pé na embreagem. Exatamente. Aí não é que solta, por causa da que tranca. Né? Acontece também. Eu ponho a segunda marcha. Põe a segunda. Direita, próxima. Seta para a direita. Pé no freio. Embreagem. Como a primeira marcha é só para arrancar? É muito importante que o aluno saiu na primeira marcha, ele já pisa na embreagem e joga a segunda. Não tem problema, não. Tem que tirar o pé todo, não. Tira o pé todo. Tem que tirar o pé todo. E já pisa de novo. Tem que tirar o pé todo. Exatamente. Acelerei, ó. Acelerei. Boa, não. A direita, próxima. Com toda mudança de marcha, tem que tirar o pé todo na embreagem, pessoal. Aqui só no controle de embreagem que você fica com o pé na embreagem. O segundo mês você vai fazer o controle e você fica com o pé. Vou deslocar. Agora não troquei bastante aqui. Olhei ali, não tem ninguém. Bora. Fiz uma conversão na terceira, que deverá ser feita na segunda marcha. Aí ela foi tentar explicar. Bom, nem. Tanto você acha que você não ia ver, velho. Agora a gente vai desenvolver o veículo. Terceira marcha. E a gente vai parar do lado do caminhão baú sem usar os freios. Então aqui, ó, vou reduzir de novo. Sinal de braço. Um, dois, três. Sinal de braço. E eu vou parar no controle sem usar o freio. Aí na hora que eu pontar a frente aqui na traseira de lá, eu já coloco a primeira. E vou soltando aqui, ó. Aí se eu ver que tá um pouquinho muito longe, eu solto um de que nem embreagem e aperto de novo. Não tem problema não. É barulho do controle. Isso. Perfeito. Você acha que tá muito longe, você faz isso, solta um pouquinho a mais e depois aperta de novo. Isso. Não tem problema não. Então, quanto a conversão, né? A gente mostrou esse aspecto da conversão na terceira marcha. Examinadores de contágio, eles fazem questão que o aluno faça a conversão na segunda marcha. Aí ele ia colocar uma marcha incorreta até porque o carro ficou fraco. Você viu que eu fui virar ali, eu já tava de terceiro. Aí o Checo Paulo não ia falar nada. Isso passa batido. Aí eu acelerei o carro, pô, eu tive que reduzir. Não foi, mano? Aí eu tive que reduzir. Porque o carro ficou fraco. Aí pode ser que o examinador interprete isso. É, marcha inadequada. Sim. Aí você perde dois pontos marcha inadequada. Então não é uma convenção incorreta. A convenção incorreta é três pontos. A marcha inadequada é dois. Então você vai perder dois pontos. Não tem ninguém, cabeça pra fora, vambora. Terceira, vambora. Já atualizou. Próxima, direita. A gente já tá chegando no final. Próxima, seta pra direita. A gente já não fez porque tá descendo. Eu preciso de reduzir. Freio, breagem. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto